Opa! Fala aí, galerinha! Beleza? Hoje eu vou mostrar aí um videozinho do Clash of Clans aí, né? Vou fazer aí uma paradinha, né? Que é... fazer um ataque aí no melhor do mundo, só pra ver se eu arranho o muro dele aí. Isso aqui é um hackzinho, né? Que eu vi aí no... que eu peguei aí no YouTube. E... depois, se pá, eu compartilho aí pra vocês, senão eu vou ver aí o que que eu faço. Vamos lá. É, primeiro vamos achar aí o melhor do mundo, né? Aqui. Lembrando que não... não vai gastar a tropa minha, eu não vou abalar ele de jeito nenhum, né? Não vai mostrar nada, é só um hackzinho só. Só pra fazer um teste. Tipo, pra você treinar, cara, acho que é legal isso aqui. Dá pra você fazer um treino aí, né? Estudar possibilidades. Eu vou... começar aqui com os Reis Bárbaros. É, o bagulho é louco, mano. Nossa, nem abalou o muro do cara, velho. Tá tudo aqui, mano. Tá tudo aqui, mano. É, galera. 14% de dano aí, né? Bem legalzinho. Impressionante. É isso aí, vamos terminar. Lembrando que agora vai dar um bug aqui, né? Porque, como eu já disse, é um hack, né? Ele vai fechar aqui o Clash. Mas é isso aí. Bem legalzinho aí. Serve de teste aí. É isso aí, galera. Valeu.